Do nada! 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 E aí Vamos lá. Tchau, tchau. E aí E aí . 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 O que é isso? Ei! O que é isso? Ei! 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 Olha! Aí! Oi! O que é isso? Oi! Oi! E aí 馬a que a testija... Ei! Oi! Ei! Ei! E aí E aí Oi! Oi! aqui ai 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 eu eu tudo é tudo tudo tudo